O AF-X Golden é um pedal de reverb com 5 tipos de reverb que funcionam em Live Mode ou no modo Preset. Os tipos de reverb são Spring 65, Plate 140 e Hall 224, que podemos utilizar em várias configurações como podemos verificar na imagem. O pedal tem duas entradas em Jack TS, não balanceadas, duas saídas em Jack TS, não balanceadas, entrada para alimentador de 9V 400mA no mínimo e entrada USB para conectar ao computador. Para controlar com o telemóvel podemos parear o pedal com o nosso dispositivo Android ou iOS ao clicar no botão Pair. Para poder usufruir dos outros dois efeitos, Chamber e Plate 224, é necessário registrar o pedal na tua conta UAD no AF-X Control que podemos descarregar no website da Universal Audio. Após descarregar e instalar o software e fazer login, precisamos de registrar o pedal assim como fazer upgrade ao firmware. Na aplicação para telemóvel, o AF-X Control, podemos ainda alterar a configuração interna de cada pedal. Pode-x afetar e instalar o papel de Amém. 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 Amém.